Oi galera, boa tarde para todos, estou falando aqui direto de Araioses, cidade de Araioses no estado do Maranhão estamos aqui, acabamos de sair do centro, estou aqui, a igreja de Araioses e nós estamos aqui, pertinho da cidade, agora nós vamos fazer uma viagem de barco estamos aqui na margem do rio, rio Panaíba é o braço do rio Panaíba, e nós estamos aqui no cais onde várias canoas, várias barcas estão atracadas e daqui a pouco nós vamos navegar, período de mais ou menos assim, uma hora de navegação só mar, peixe, bastante peixe, bastante fauna e aqui está, muitas barcas atracadas, muitas barcaças e o barco que nós vamos sair está aqui, está tudo com as nossas malas, certinho estamos esperando só o barqueiro chegar, para a gente navegar, ok? e olha quem está aqui, nadando um pouquinho aqui, desfrutando aqui dessa beleza e relembrando aqui do tempo de infância, tempo de criança vou mostrar para vocês quem é que está aqui, olha lá olha lá, dá um tchauzinho aí fala para todo mundo aí, para todo mundo, para quem você quiser pastor Abel, pastor Valdeci, Gerlano Colares, Camila Colares vocês aí que estão aí na cidade do Ceará essa hora, em Fortaleza eu estou aqui, olha, tomando banho, em um dos braços do rio de Parnaíba, lembrando meu tempo de infância é isso aí, olha dá assim meus dentes, tomando banho aqui nesse rio atravessando aqui do lado do outro, nadando e hoje eu estou aqui, está lembrando o passado é isso aqui, direto de Maranhão direto aqui, direto de Maranhão Maraiosas Maraiosas, Maranhão pois é minha gente, então, então é isso aí nós, daqui a pouco vamos navegar olha lá, um bocado de gente já naquela barcaça ali naquela barcaça, né? e já estão saindo, já vão navegar vocês estão vendo lá? e ali também tem uma ambulância uma ambulância, está vendo? um barco de ambulância qualquer problema que acontecer aqui tem também a guarda marítima, né? é isso aí, basicamente nós já falamos tudo, né? então dá um tchauzinho aí tchauzinho e na hora que nós for navegar aqui eu vou dar mais uma filmada que é para vocês verem que delícia que é valeu gente, um abraço para todos vocês olha aí, tu tá tomando banho tá tomando banho tchau tchau tchau